Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Portugal entregou ajuda de emergência às autoridades timorenses após as ceias que afetaram Timor-Leste, mas espera a avaliação final das necessidades de para determinar mais apoio e assistência a fornecer. Desde as ceias de 4 de abril, a cooperação portuguesa em Timor-Leste tem vindo a canalizar alimentos e outros bens essenciais para algumas dos milhares de famílias deslocadas. Para isso, a cooperação portuguesa refutou verbas para acudir aos milhares de desalusados em resposta à situação de emergência. Bens de primeira necessidade, alimentares e não alimentares, foram desentregas por José Pedro Machado Vieira ao vice-ministro do Interior e ao secretário de Estado da Proteção Civil. O diplomata falava depois de entregar ao reitor da UNTL, João Martins, 200 sacos de arroz e outros produtos alimentares para apoiar alunos carenciados. Portugal realocou algumas verbas, afetas ou outras atividades, para proporcionar esta ajuda direta e de primeira necessidade aos desalusados. Portanto, a partir de dia 9 fizemos uma entrega, começámos com uma entrega substancial de bens alimentares e não alimentares na Proteção Civil, a partir naturalmente da Proteção Civil, e temos envolvido durante estes últimos dias, e vamos continuar, uma série de atividades que passaram pela visita e doação também de bens essenciais às escolas e às estabelecimentos sobre o centro da educação onde estão os desalusados. Acompanhamos o Sr. Ministro nessas visitas e continuaremos com outras escolas ainda esta semana. Na escola portuguesa fornecemos também mil refeições, ou estamos a fornecer mil refeições quentes a crianças necessitadas e afetadas pelas cheias durante dez dias. Ontem estivemos num fornecimento de água às comunidades isoladas de Tacitulo, que continuará até ao fim desta semana, e enfim, temos feito aquilo que podemos, em termos de satisfação destas primeiras necessidades. Necessidades básicas, nós sabemos o que é que as pessoas precisam, precisam de tudo, basicamente. Portanto, os bens que nós lamos foram desde colchões, equipamentos de cozinha, enlatados, também livros e também alguns barriguetes para crianças, passou muito por aí. Agora, numa segunda fase, em que Portugal estará também disponível para apoiar Timor-Leste, segundo um planeamento feito pelo governo timorese, que lá está, sobre as necessidades em médio e longo prazo, portanto, estaremos disponíveis para apoiar também, enfim, essa fase de recuperação e de reconstrução. Sem precedentes em várias décadas, as cheias que assolaram Timor-Leste causaram pelo menos 36 mortos e 10 desaparecidos. Segundo o balanço mais recente, afetaram mais de 25 mil famílias em todo o país e destruindo infraestruturas públicas e centenas de casas. Mais de 12 mil pessoas continuam deslocadas em quase 40 centros de acolhimento temporário. As operações de limpeza continuam em vários pontos da cidade, onde foi levantado o confinamento obrigatório para que a população possa responder à situação de calamidade. E os que afetam por esta ceia, de acordo com a lista que nós temos, mais de 3.400 que foram registrados para voltar os municípios. Nós pensamos que é esse número que está muito afetado por esta ceia. Em primeiro lugar, a necessidade de base. A comida é muito importante e apoio ao alunos, porque há alguns alunos que necessariamente vivem no arrendamento e os pais também não podem viajar para a vida e é muito difícil. É por isso que o governo dá a oportunidade para dar liberdade. Os estudantes que queriam voltar para o município têm a sua liberdade para voltar. E a universidade, nós com o ensino superior, estamos trabalhando para facilitar o processo. Desde que há alguma condição, eles têm que fazer testes sobre a Covid-19. A situação dos jovens, especialmente os de fora de Dili, é a era complexa devido à cerca sanitária, sem terem acesso a alimentos e apoios das famílias. No passado sábado, o embaixador visitou cinco instalações do Ministério da Educação a funcionar como centros de acolhimento para os desalozados. Levou, além de outros bens essenciais, livros, materiais didáticos e alguns brinquedos para crianças aí deslocadas. Esta semana, a Cooperação Portuguesa contribuiu para uma iniciativa da Escola Portuguesa de Dili, que está a fornecer uma refeição quente diária a uma centena de crianças desalozadas durante dez dias. Também o PNUD está a garantir o abastecimento de água potável a populações isoladas, nomeadamente na zona de Tacitolo. Igualmente prevista para esta semana, está a visita a mais dois centros de acolhimento para distribuição de bens essenciais e material didático e lúdico para crianças. As ações somam-se a várias iniciativas de solidariedade de cidadãos portugueses em Timor-Leste, doando bens essenciais ou colaborando na preparação e distribuição de comida e outros produtos. O início da vacinação contra a Covid-19 em Timor-Leste está a crítica sobre o facto de pessoas não prioritárias estarem a ser vacinadas. Ainda assim, representantes do governo e da Organização Mundial da Saúde destacam que o processo está a ser incrementado e que os problemas existentes estão a ser corrigidos. Odete Silva Viegas, uma das responsáveis da equipe do Ministério da Saúde envolvida no combate à Covid-19, admitiu que funcionários da linha da frente que estão hesitantes em tomar a vacina. Admitindo que esse problema está a ser corrigido, a responsável do Ministério da Saúde reconheceu a necessidade de reforçar a frequência da comunicação pública sobre a vacina. Dados do sistema de registro em tempo real mostram que já foram dadas 4.841 doses da vacina AstraZeneca em nove municípios do país. Sérgio Lobo, médico e ex-ministro da Saúde, disse que tem havido certa resistência por parte das pessoas, incluindo entre o pessoal de saúde. Arvin Mator considera normal haver alguma hesitação inicial, especialmente por se tratar de uma nova vacina. Ainda assim, refere que os casos são reduzidos e que, quando ocorrem, a situação procura ser ultrapassada através de diálogos e informação. Por outro lado, tem-se verificado um crescente número de pessoas que saltam as listas prioritárias e se apresentam para ser vacinados, conseguindo obter a vacina. Várias pessoas que não estão em qualquer dos grupos prioritários já receberam a vacina esta semana. Sérgio Lobo diz que há consenso comum de que os funcionários da linha da frente são a prioridade. Contudo, alerta quem te moleste há sempre o problema das definições, com alguns que, de repente, saltam para a frente das listas por laços familiares. Arvin Mator insiste que a definição de critério sobre quem a linha da frente e a enumeração das pessoas abranzidas foi discutida e preparada com cruzamento de dados. Outros elementos do setor de saúde que estão a trabalhar no terreno questionam as mensagens em torno da vacinação e o processo de distribuição. Apontam o facto da campanha de informação, como outros aspectos do combate à Covid-19, envolveram inúmeros ministérios com falta de comunicação entre si. Apesar destes problemas iniciais, profissionais de saúde destacam a importância de Timor-Leste acelerar a vacinação, especialmente para os funcionários do setor de saúde. George Francis, um dos elementos da Manger School of Health, que ajudou a preparar o Laboratório Nacional para testarem a Covid-19, disse que é crucial os funcionários de saúde serem vacinados para garantir a resiliência do sistema. Francis recorda que em alguns países, como a vizinha Papa Nova Guiné, um dos maiores problemas tem sido o grau de infecção de profissionais de saúde, o que levou ao colapso de várias unidades de saúde. Ministro da Educação, Juventude e Desporto foi à Escola Portuguesa de Dili para ver a ação humanitária às seias de Dili organizada pela escola. A Embaixada de Portugal e a Escola Portuguesa de Dili decidiram continuar com o apoio às vítimas das inundações através da disponibilização de cerca de 200 refeições diárias por um período de mais de 10 dias. A Escola Portuguesa de Dili contratou diariamente um autocarro para levar as crianças ao estabelecimento em Balide a fim de serem servidas. A maioria das crianças são de famílias afetadas pelas seias e identificadas pelas irmãs canocianas de Balide. O Ministro da Educação de Timor-Leste, Armindo Maia, efetuou uma visita à escola para conhecer o projeto educativo da escola e almoçou com as crianças. Durante a visita, o ministro chegou a conhecer as várias fases do desenvolvimento da escola, desde a inauguração pelo próprio em 2002 até a atualidade. Recorde-se que no dia 13 de março de 2020, a escola sofreu danos significativos devido às seias. António Costa anunciou que vai ser possível, a partir de hoje, entrar na próxima fase do desconfinamento devido à pandemia da Covid-19. Nós tínhamos um chamado R em 0,78 a 9 de março, hoje estamos a 1,05 e, portanto, estamos a dirigir-nos para o lado perigoso desta matriz. É da combinação destas duas variáveis, taxa de incidência, ritmo de transmissão, que nós avaliamos os critérios de avanço ou não avanço para as etapas seguintes do processo de desconfinamento. Como veem, neste momento encontramos-nos já num quadrante amarelo, embora ainda muito próximo do verde, e, portanto, consideramos, tal como têm considerado os especialistas, que estamos em condições de dar o próximo passo e, portanto, na generalidade do território nacional, podermos, a partir da próxima segunda-feira, entrar na próxima fase de desconfinamento. O primeiro-ministro de Portugal afirmou esperar que dentro de duas semanas, nem Presidente da República, nem Governo, considerem necessário renovar o estado de emergência. Mas António Costa frisou que um novo recurso a este regime depende do estado da pandemia. Quanto ao estado de emergência, como é sabido, é constitucionalmente uma iniciativa do Sr. Presidente da República. O Governo naturalmente é ouvido, quando o Sr. Presidente da República o entende fazer, carece da autorização da Assembleia da República. O desejo que o Sr. Presidente da República exprimiu, creio que é o desejo de todos os cidadãos portugueses e, seguramente, de todos os homens de soberania, que é não precisarmos mais de estado de emergência. Mas isso depende sempre do estado da pandemia e, portanto, da antevisão das medidas que são necessárias adotar. recordar-se-á que, logo no início da pandemia, a primeira discussão jurídica que se suscitou foi relativamente aos nossos compatriotas que estavam em um ano e regressaram ao território nacional. E foi muito discutido se era ou não era possível aplicar uma medida de quarentena. Foi uma discussão puramente académica, porque os próprios aceitaram voluntariamente a quarentena e não levantaram nenhuma questão. As primeiras medidas que foram adotadas, por exemplo, acerca ao Govar, foi adotada sem estado de emergência e com base na Lei de Bases da Proteção Civil e as medidas de confinamento obrigatório ou foram adotadas com base nas Lei de Bases de Saúde Pública, que é um quadro jurídico que entendemos suficiente. Mas, depois, houve um momento que vários juristas, muitos deles bastante reputados, suscitaram dúvidas sobre a sustentabilidade constitucional dessas medidas. E foi nesse quadro que foi necessário avançar para os estados de emergência. A última série de estados de emergência foi o primeiro, aliás, que foi pedido pelo Governo, ao Presidente da República, nos termos que eu defini, então, como estado de emergência preventivo, para garantir que não houvesse dúvidas sobre a legalidade e a constitucionalidade das medidas que têm vindo a ser adotadas. Felizmente, a generalidade das pessoas tem acatado com naturalidade as medidas, muitas vezes tem antecipado mesmo elas próprias a necessidade das medidas quando percepcionam o risco da situação, mas, obviamente, o cansaço, a necessidade económica, torna, obviamente, cada dia mais difícil, muitas vezes, o respeito por essas medidas. E, por isso, nós temos que julgar e ir procurando este equilíbrio na forma de ir desconfinando com segurança. Espero, bem, que daqui a 15 dias seja possível que o Sr. Presidente da República não sinta a necessidade de requerer o estado de emergência ou que o Governo não sinta a necessidade de pedir ao Presidente da República a renovação do estado de emergência. Aquilo que eu quero garantir aos portugueses é que nós nunca hesitaremos em solicitar as medidas que julgarmos estritamente necessárias para a salvaguarda da saúde pública, ou seja, da saúde e da vida dos portugueses. Isso está acima de tudo e tudo teremos que fazer sempre para garantir isso. O Primeiro-Ministro de Portugal afirmou que as medidas a adotar pelo Governo no processo de desconfinamento têm de estar alinhadas com as renovações do estado de emergência. Alguns especialistas disseram que, se calhar, em vez de tomarmos já as decisões desta semana, deveríamos aguardar mais uma semana. Vamos ver, a gestão desta pandemia exige uma relação permanente de confiança entre quem tem que tomar decisões e entre o conjunto de cidadãos. Um dos pressupostos essenciais dessa confiança é a previsibilidade. É por isso que já o ano passado, quando fizemos o plano de desconfinamento, e este ano também, anunciámos previamente todo o calendário de desconfinamento e também quais seriam os critérios com base nos quais iríamos tomar decisões. De forma a que as pessoas possam ter consciência, estar permanentemente informadas e possam, aliás, seguir diariamente, como eu tenho dito, quase como se fosse um boletim meteorológico, como está a evoluir a pandemia. Isso é muito importante para que as pessoas possam orientar os seus próprios comportamentos. Porque só em conjunto é que nós conseguimos mesmo enfrentar esta pandemia, sem termos de regressar às medidas mais drásticas, mais limitativas das liberdades, que é fechar-nos todos em casa. Já sabemos que quando nos fechamos todos em casa conseguimos controlar a pandemia. Mas isto não é a solução. A solução tem que ser, podemos ir retomando a normalidade da nossa vida, sem que isso signifique um descontrole da pandemia. Obviamente, quando daqui a alguns meses o nível de vacinação geral já for bastante superior, o risco será menor. Mas neste momento, o risco ainda é muito elevado. E, portanto, nós temos que continuar a ter uma monitorização muito rigorosa do conjunto destas medidas. Ora, nós anunciámos que esta revisão seria feita de 15 em 15 dias. E porquê de 15 em 15 dias? Porque, como sabe, nos termos da Constituição, o estado de emergência tem que ser revisto de 15 em 15 dias. Portanto, nós temos que alinhar o nosso calendário, das medidas que adotamos, com o calendário de revisão do estado de emergência. Além de mais, porque muitas destas medidas têm suporte no estado de emergência. E, portanto, nós não podemos, sendo agora a renovação do estado de emergência, dizer que é a meio do estado de emergência que tomamos as medidas e depois os calendários têm que estar devidamente acertados. E as pessoas precisam de previsibilidade. Veja, os restaurantes que vão poder abrir na próxima segunda-feira têm que saber quanto têm pioras, se fazem as encomendas aos seus fornecedores, se compram a carne, o peixe, os legumes, enfim, tudo aquilo que necessitam para poder abrir as portas na próxima segunda-feira. E isso tem que ter esta previsibilidade. Tem risco, sim. E é por isso que daqui a 15 dias estaremos novamente a fazer uma revisão da situação e a avaliar a situação. Veja, hoje nós pudemos dar um passo em frente na generalidade dos Conselhos, do continente, mas houve sete Conselhos que não pudemos avançar e houve quatro Conselhos que tivemos mesmo de recuar. E esse é o quadro que nos foi proposto pelos especialistas e com base no qual desenhámos este programa de desconfinamento. Critérios claros, conhecidos todos, para a avaliação do risco e a adoção de medidas locais, evitando a adoção de medidas de nível nacional. A Câmara de Lisboa decidiu alargar a testagem gratuita nas farmácias a Covid-19 a todos os moradores. Deixou o programa de estar limitado às freguesias com maior incidência da doença. O primeiro passo é ler o folheto informativo, ver todas as informações que estão presentes para fazer o teste de forma correta. A seguir, vemos e enganizar as mãos. Tiramos a zaragatua do envolto, sempre pela extremidade oposta à que tem o algodão. Inclinamos a cabeça ligeiramente para trás e inserimos a zaragatua numa das narinas com cerca de 2 cm de profundidade. Rodamos 4 vezes a zaragatua numa das narinas e subimos o mesmo procedimento com a mesma zaragatua na outra narina. Em seguida, colocamos a nossa zaragatua dentro do tubo teste e rodamos cerca de 10 vezes, aportando sempre a extremidade inferior do tubo. Quando retiramos a zaragatua do tubo, devemos ter o mesmo cuidado e pressionar a parte inferior do tubo para que o conteúdo fique na nossa solução no tubo. Em seguida, aplicamos a tampa no tubo, colocamos 4 gotas no compartimento circular da K7 e esperemos mais ou menos 30 minutos, não mais de 30 minutos. Irá aparecer uma tira na zona C, que é a zona de controle, e caso o resultado seja positivo, irá aparecer uma tira na zona E, que é a zona do teste. Se o resultado for positivo ou inconclusivo, devemos ligar para a SNS24. A Câmara de Lisboa salienta que o alargamento do número de testes efetuados na cidade é uma medida central de prevenção da propagação do vírus. O município, presidido por Fernando Medina, recorda que iniciou um processo de testagem massiva na cidade em 31 de março. Garantiu a possibilidade de dois testes gratuitos nas farmácias de Lisboa todos os meses. Uma lista é o teste de controle negativo, duas listas positivo, e normalmente entre 15 a 30 minutos é dado o resultado. Algumas farmácias fazem testes Covid. Aqueles que estão agora permitidos para venda são exatamente autotestes. São testes que são comprados na farmácia e depois são feitos em casa. Na sua maioria, os testes são esses. Há algumas farmácias que fazem alguns testes, mas não são todas. Na sua maioria são só de venda. Algumas é que efetivamente fazem testes, mas são poucas, não são muitas. A Conferência Episcopal de Moçambique defendeu que a marginalização da juventude pode alastrar a insurgência armada no país. Apontou também a falta de esperança no futuro entre os jovens como uma das causas da violência em Cabo Delgado. Nós reconhecemos que um dos motivos fortes que movem os jovens, sobretudo, a se deixarem aliciar e a juntarem-se às várias formas de insurgência, desde a criminalidade até ao terrorismo, ou também aquela outra insurgência, não menos nociva, do extremismo político-religioso, assenta, sobretudo, na experiência de ausência de esperança num futuro favorável. Como podem ter os jovens perspectivas se o próprio país parece não ter rumo? Um projeto comum no qual são convidados a serem colaboradores ativos e que alimente a sua esperança. Mais uma vez nós manifestamos a nossa total solidariedade com os mais fracos. A igreja está ao lado dos que sofrem, dos fracos e com os jovens que anseiam uma vida digna. No bairro moçambicano de Mahate, Pemba, há cada vez mais estudantes deslocados, apoiados pelo projeto Carribo de uma ONG portuguesa que usa educação para quebrar os ciclos de pobreza e exclusão. No bairro moçambicano de Mahate, em Pemba, há cada vez mais estudantes deslocados. Fugiram da violência que assola Cabo Delgado, apoiados pelo projeto Carribo, de uma organização não governamental portuguesa que usa a educação para quebrar os ciclos de pobreza e exclusão. O nome Carribo quer dizer bem-vindo. Então, não só no nosso projeto, mas também nas nossas atitudes, nós queremos dizer para essas crianças e para todos os deslocados que eles são bem-vindos, que aqui também tem lugar para eles, que também essa é a casa deles. Na verdade, o Carribo está aqui, em Mahate, e apoiando as duas escolas primárias que tem no bairro. Ao todo, o projeto já alcançou 524 crianças nessas duas escolas. Todas deslocadas, todas que ainda não estavam matriculadas, ou seja, não iam estudar ainda esse ano. Quando chegou a Moçambique em 2018, Leandro Martins instalou-se em Moidum, também na província de Cabo Delgado, para integrar um outro projeto, mas a violência provocada pelos insurgentes trocou-lhe as voltas em 2020. Na verdade, eu tive que desistir desse projeto que tinha lá na aldeia, porque a aldeia foi atacada, a minha casa foi queimada, a missão toda foi queimada, e, enfim, também sou um deslocado interno. E como não teve opção de volta, porque a aldeia foi completamente destruída, até hoje nenhuma família teve coragem de voltar, eu achei mais seguro ficar em Pemba e conseguir esse trabalho dentro da Elpo, e para mim é uma satisfação enorme, porque eu buscava, enquanto profissional, mas também enquanto ser humano, um trabalho onde eu continuasse estando no meio das pessoas, e isso é muito bom, porque o trabalho que nós temos feito dentro do Caribu é quase 100% do tempo junto com os beneficiários, junto com as pessoas, e é uma oportunidade também para sempre estar encontrando alguém que era da minha aldeia, porque aqui também em Marrach tem muitos deslocados da aldeia de onde eu vivia. O Caribu é quase 100% feito junto dos beneficiários, as crianças, que sem este apoio não continuariam os estudos. Cada dia nós temos mais nomes, mais crianças que querem estar na escola, e infelizmente a gente teve que parar as matrículas, e estamos esperando para uma nova fase retomarmos as matrículas e colocarmos essas outras crianças dentro das escolas. Nós temos anotado os nomes de todos esses que têm nos procurado para depois continuarmos dando seguimento a essa etapa do projeto. Agora, para nós, um grande desafio, e nós temos dialogado com os nossos financiadores, graças ao Camões, graças à Fundação Galp, nós temos conseguido pensar em algumas novas alternativas dentro do projeto para poder alcançar mais crianças, mais beneficiários. Nesta quarta-feira, a chuva deu tréguas e os professores aproveitaram para improvisar salas de aulas ao ar livre. A integração destas crianças nem sempre é fácil. Tem várias formas de identificar uma criança deslocada no ambiente escolar. Ela vai falar uma língua que não é a língua daqui de Pemba, porque aqui se fala macu, os deslocados na maioria das vezes falam maconde ou mani. Então, ela por si só já se destaca no ambiente escolar. E nós sabemos que a criança também às vezes tende um pouco a ter atitudes um pouco de bullying. E eu acredito que, claro, essas crianças devem estar enfrentando alguns desafios, mas nós, dentro do Caribe, também temos feito isso, esse esforço de criar uma empatia, uma solidariedade com os deslocados. O projeto tem um prazo de execução até 2022, mas Leandro Martins considera que vai continuar enquanto houver crianças a precisar de integração nas escolas. A violência armada em Cabo Delgado começou há mais de três anos, mas ganhou uma nova escalada no final de março, quando grupos armados atacaram pela primeira vez a vila de Palma, a cerca de seis quilómetros de grandes projetos de gás natural. Os ataques provocaram dezenas de mortos e obrigaram à fuga de milhares de residentes de Palma, agravando uma crise humanitária que atinge cerca de 700 mil pessoas na província e que já fez 2.500 mortos desde o início do conflito. Em Cabo Verde, as sedes de campanha do MPD e do PASV em Bissau estão com apoiantes entusiasmados de Luíses e Zanir Almada. Ambos acreditam na vitória nas eleições legislativas de domingo em Cabo Verde. Tudo o que prometemos nas nossas reuniões, dos deputados que já vieram cá, foram dados, demos a embaixada, subimos a pensão das nossas senhoras mulheres e idosas que recebiam uma pensão muito miserável que eram 10 mil naquela altura, foram subidas para 24 mil e depois dessas eleições seguramente vão ser subidas para 40 mil. Já demos bolsa de estudos a muitos jovens que já estudaram cá e terminaram e muitos estão a estudar com o fornecimento do apoio do governo Cabo Verde e temos mais promessas a cumprir na próxima legislatura que é um banco de microcrédito que tem muitas pessoas com muitos projetos aqui a realizar, não conseguem ser realizados por falta de fundos e vamos trazer um banco de microcrédito para ajudar as pessoas que têm esses projetos e não conseguem realizar. Janira veio para resgatar Cabo Verde. Por exemplo, se nós analisarmos as promessas de declaração do MPD, vemos claramente que o PSV tem que assumir a liderança do país porque realmente senão Cabo Verde vai se mudar e temos que rever essa situação, temos que mudar a situação porque é grave a situação que se encontra em Cabo Verde. O ministro da Defesa de Portugal anunciou que o país já tem 10 militares em Moxambique. prepara-se a chegada do contingente total de cerca de 60 para a missão de formação de tropas especiais naquele país africano. Nós temos atualmente o Brigadeiro General que chefia o projeto de cooperação com Moxambique, já lá está, está também apoiado por mais nove oficiais que estão a organizar todo o processo, toda a logística relacionada com o envio, com a montagem de projeto e o envio dos restantes. Os restantes irão logo que houver formandos e que isso será durante as próximas semanas. Aquilo que está previsto atualmente é que a força de reação rápida que está atualmente no aeroporto de Cabo regressará até final de maio, enfim, serão vários voos, mas o último a 29 de maio ficarão ainda cerca de quatro ou cinco militares nossos no quartel general e prevê-se que regressem também pouco depois, mas como os planos da missão da Nato ainda não estão inteiramente cristalizados, a nossa retirada final dependerá desse processo. Em Portugal, a Confederação Nacional da Agricultura convocou uma manifestação para 14 de junho em Lisboa em defesa de uma política agrícola comum mais justa. Para os agricultores portugueses esta PAC não nos serve e como para os pequenos e médios agricultores portugueses também existem muitos outros pequenos e médios agricultores de toda a União Europeia que certamente estarão connosco e que sentem efetivamente estas dificuldades. Portanto, no dia 14 de junho nós, a Confederação Nacional da Agricultura alicerçando nas principais reivindicações dos pequenos e médios agricultores estaremos presentes com um protesto com as nossas propostas também para que efetivamente haja uma PAC mais justa. Portanto, dia 14 de junho marquem já na agenda que estaremos lá presentes. Todas as nossas iniciativas serão no sentido desta mobilização da consciencialização de somar estas preocupações dos pequenos e médios agricultores. Nós não podemos esquecer que há muitos agricultores que ficaram sem sítio, por exemplo, para escolher os produtos. Muitos agricultores que vendiam para a restauração, muitos agricultores que vendiam, que tinham produtos mais tradicionais, por exemplo, e produtos de um cariz mais, por exemplo, um queijo da serra, da estrela, que acabaram por não ter forma de produzir e de escoar e que isto foi a ruína de muitos, mas muitos, pequenos e médios agricultores. Aliás, como nós anunciamos das estatísticas do próprio INEC, revela que em 10 anos 15.500 famílias, porque é isto que nós estamos a falar, de famílias que deixaram de ter a sua forma de rendimento, deixaram de ter as suas explorações. Portanto, são 15.500 famílias que deixaram de viver nos territórios e que deixaram de produzir e de contribuir para a economia nacional e para a nossa soberania alimentar. Em Portugal, cerca de uma centena de enfermeiros concentraram-se em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. Existem a valorização da carreira e da profissão, bem como a contratação de 2010 profissionais com vínculo precário. Enfermeiros estão em luta! Governo, escuta! Enfermeiros estão em luta! Estamos aqui de novo, sindicatos em enfermeiros portugueses e em representação dos colegas que cá não podem estar no quadro pandémico, para reafirmar a exência de quatro questões centrais. Primeira, de novo, a justa contagem de pontos para efeitos de progressão ou os colegas têm contato ao trabalho ou as transitaram de carreira. Em segundo lugar, a organização dos mais de 2010 enfermeiros com vínculo precário. Em terceiro lugar, a negociação de uma carreira única que valorize 12, resolve injustiças e garante a apresentação mais cedo para compensar o risco. E, por último, a menção de relevante face àquilo que foi o papel e a importância dos enfermeiros na resposta à pandemia. Com a noção de que o Ministério, não resolvendo estes problemas, não sendo consequente com aquilo que diz ser a relevância do papel dos enfermeiros, nós, no dia 12 de maio, iremos realizar precisamente uma manifestação e concentração em Lisboa, precisamente, continuando e reforçando nesse dia internacional estas exigências estes problemas. O legislador previu que oito meses, dois contratos de quatro seriam suficientes para a resposta à pandemia. A vida e a realidade demonstram que não são esse tempo. Os enfermeiros são precisos que há muito mais tempo. E, portanto, o que estamos a exigir é que estes dois mil e dez enfermeiros se mantenham ao serviço para responder à pandemia e ao resto das necessidades das pessoas em termos de cuidados de saúde e, portanto, que efetivem e que se tenham um vínculo definitivo. Os enfermeiros estão cansados, estão exaustos, como é reconhecidamente por todos. O maior grupo do setor profissional desempenham o papel central na resposta às pessoas. E, portanto, neste quadro, para além daquilo que é a retórica política por parte do Ministério e do Governo sobre esta importância dos enfermeiros, era fundamental que fosse consequente que, de facto, valorizasse todos. E a valorização passa, desde logo, pela resolução dos problemas. Aliás, mesmo em relação à pandemia, mais do que prémios e subsídios, o que nós exigimos é um relevante para todos os enfermeiros. Era uma medida universal, justa, sensata, que apanharia todos e não esta malha apertadíssima de número de enfermeiros que é abrangido pelos prémios e pelos subsídios. Em Portugal, o casamento e o setor nupcial enfrentam uma crise sem precedentes a um ano devido à Covid-19 com os matrimônios adiados para 2021 e 2022. Os casamentos e todo o setor nupcial enfrentam há mais de um ano uma crise sem precedentes devido à Covid-19. A maioria dos noivos tem adiado as cerimónias e há cada vez mais noivas a adaptar os vestidos porque, entretanto, engravidam. O setor concentra em si várias indústrias na do fabrico de vestidos de noiva. O lucro está em suspenso e os estoques acumulam-se à espera do desconfinamento. Desde o ano passado, realmente, que tivemos a situação de termos muitas noivas a alterar as datas de casamento. A maior parte delas alteraram também para este início de ano. O que acontece é que já estão novamente a alterar. O projeto de vida delas era realmente ir com isto para a frente. Como adiaram, já ficaram de bebê, já tiveram um filho. Há meninas que já estão à espera do segundo e tudo isto vai atrasar imenso a vida delas e a nossa, porque nós ficamos com o estoque todo em loja, que são os vestidos já são das meninas, mas está cá. Aconteceu realmente muitas situações, vai haver aí muitos bebés com a vida, como já se ouve falar, é um facto, mas não é um problema. Nós estamos cá para ajudar, os vestidos realmente estão encomendados, estão cá. As noivas, depois, vêm fazer as provas tranquilamente e naquilo que nós depois tivermos que solucionar, estaremos cá para solucionar. Este não é o vestido final de Eva Moreira. Com um casamento marcado para setembro no marco de canaveses, a noiva já pensa numa cerimónia adaptada ao distanciamento necessário. Vamos manter o número que tínhamos pensado, também a quinta que nós escolhemos, quisemos escolher uma já com capacidade, mesmo que sofram as alterações, não haver muitos convidados que tínhamos que dizer olha, não pode ser possível porque dada a Covid, por isso nós, quando fizemos e decidimos, optamos por ver tudo que ao menos fosse cancelada, pelo menos uma ou duas pessoas ou algumas famílias e nada muito, porque nós fazíamos questão de ter os amigos e a família que nós estamos a convidar. Mas tanto noivos como quem organiza as festas têm sempre em mente o eventual cancelamento das cerimónias, depositam as esperanças na imunidade de grupo. Nós sempre pusemos isso na mesa, quer na quinta, quer com a igreja, quer que as pessoas estamos a convidar, que se for necessário vamos cancelar, que não vamos pôr ninguém em risco, porque mesmo nós também depois estamos sempre com o coração na mão, se corre mal, se tem alguma coisa, se às vezes pode aparecer um surto, nós não queremos correr esse risco, por isso cancelamos se for necessário. Eu vejo as pessoas muito apreensivas e nós próprios também, portanto, temos todos a ver o que é que vai acontecer, se vem a vacina, se isso vai nos resolver o problema a todos, mas se não vier, eu, pela minha parte e penso do meu marido também, preferimos estar fechados e aguentar enquanto podemos. Ainda há casais, há muitos casais que quiseram na mesma manhã de 2021, que acreditam e temos que acreditar, não é, com a vacina também, que isto vai melhorar e que vamos conseguir fazer casamentos dentro de uma normalidade diferente, mas dentro da normalidade. Mas já tivemos casais, mesmo este ano, íamos fazer em fevereiro e em março e tivemos que adiar para o ano já. Na Quinta das Camélias, as próprias flores para os eventos estão em risco. As empresas de decoração e de catering também se debatem com as falhas de fornecedores e as incertezas dos clientes. O que acontece é que fornecedores, como por exemplo floricultores que fazem a plantação atempadamente para terem a produção a sair na altura certa, nós não temos tido essa facilidade porque eles não têm, não plantam porque têm receio de deitar fora como deitaram no ano passado. Sofia Magalhães está habituada a agendar com meses de antecedência o catering para eventos de todo o tipo. Os sucessivos reagendamentos, como na decoração, põem o negócio em suspenso. Tenho clientes que já marcaram a terceira data de casamento para o ano. Então desmarcaram do ano passado para este ano e deste ano já estão para o ano. Está tudo parado, está tudo completamente parado porque as pessoas têm receio, porque não podem, não é? E portanto, esta nossa área está... Tudo implica uma série de coisas porque uma festa implica muita coisa. Desde iluminação, desde o catering, tudo. agora só se pode fazer a partir deste mês só se pode fazer 25%, para o próximo mês 50% da capacidade do espaço. Portanto, as pessoas estão até à última a decidir que não me conseguem dar uma resposta se vão casar ou não. Nem eu consigo-lhes perguntar se vão fazer o casamento porque neste momento não temos certezas de nada. As incertezas quanto ao futuro e as regras associadas à pandemia têm até feito com que alguns casais simplesmente cancelem o matrimónio. As pessoas estão saturadas, mesmo os noivos, eles estão saturados porque têm tantas expectativas no dia que vai correr muito bem que não vai haver problema nenhum, que vêem-se com tantos promenores de máscaras disto, daquilo e daquilo outro que inclusivamente acabam por se aborrecer entre eles e as festas estão dadas algumas, estou a falar nomeadamente duas que me lembro, sem efeito porque foram anuladas por causa da confusão da Covid. Exatamente, por causa da Covid. Os noivos deixaram de ser noivos? Deixaram de ser noivos e mesmo eles disseram durante uns tempos vamos ver o que é que isto vai acontecer e vamos parar e não vamos pensar no assunto. Apesar disso, a indústria nopecial confia numa retoma em que os casamentos voltem em força. Não há, ao fim e ao cabo, fim à vista para o enlace de casais. Não é uma questão de prejuízo porque realmente o amor prevalece e está a acontecer os casamentos. Realmente não foram em 2020, muitos irão ser agora em 2021, muitos agora do início conseguiram já uma data para o final do ano ou outras realmente tiveram que alterar novamente para 2022. Não há um prejuízo. Há sim uma demora maior a recebermos os devidos pagamentos que estavam consoante as provas. O primeiro-ministro, António Costa, anunciou entretanto que celebrações como casamentos ou batizados vão poder realizar-se com limitação de 25% da lotação dos recintos a partir de 19 de abril. A partir de 3 de maio a lutação sobe para os 50%, com metade dos convidados o maior medo transversal à indústria é que algumas relações fiquem também a meio caminho. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto